Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Haggames BR. Com vocês para mais um vídeo, hoje estou aqui para disponibilizar para vocês o download do Minecraft 15.0 versão oficial galera, sim. Agora nós temos aqui uma nova opção que é a loja. E aqui nessa loja galera, você compra texturas para o seu Minecraft, foi publicado agora. Tem essa daqui, essas fotos aqui demonstram como são as texturas. E temos mais uma aqui. Vocês podem ver aí. Agora você pode comprar também as skins que já tem aqui ó. Outra forma, se você olhar, você pode vir aqui na aba de texturas de skin normal. Vocês podem ver aí, tudo bloqueado ainda, tem que comprar. Infelizmente. Mas para você que quer ter todas as texturas galera, é só vocês extraírem o Minecraft. Usando o aplicativo em File Explorer ou pelo próprio celular mesmo. Bom, entrando aqui, nós temos aqui o Helms já. Foi liberado para a gente, mas é pago. Deixa eu clicar aqui. É pago. Então, nos primeiros 30 dias é de graça. Agora passando disso, é R$28,32. Bem galera, para vocês querem jogar comigo, eu vou me chamar para jogar. Ou quer que eu chame também. O meu link é esse daqui ó. CollingHate4320. Também parece bem aqui ó. Aí do lado da GameTag. E galera, só isso foi adicionado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Ativem o vídeo aos favoritos. Comentem o que vocês acharam. E não se esqueçam de baixar o jogo. Tchau.